Olha, ao contrário do que se imagina, ter uma árvore em casa não precisa demandar muito espaço, mesmo para quem mora em apartamento. Exemplo disso são eles, os bonsais, originário da China, mas difundido no Japão. Os bonsais, que significa plantado em um vaso, é uma boa opção para quem quer ter uma plantinha bonita e descolada. Quem fala com a gente sobre os cuidados com essa arvorezinha é o Luiz Guilherme, experto nesse assunto. Luiz Guilherme, boa tarde, seja bem-vindo aqui no Vitrime Revista. Agradeço a oportunidade. Quantos bonsais lindos que você tem aqui, o que é isso? Dá vontade de ter todos, um de cada em casa. Vamos conversar, vamos realizar o teu sonho. Essa aqui é da plantinha que a gente passa o dedo e fecha? Olha, eu quase trouxe a dormideira porque eu sabia que alguém ia perguntar isso. Ela lembra, né? Ela lembra. Não parece aquela, gente, que a gente passa o dedinho assim, ela se fecha, né? Essa aqui é a caliandra rosa. A caliandra rosa, ela tem essa folha pequenininha que parece da dormideira. Mas não é a dormideira. Mas não é. Agora, esse bonsai aqui é uma miniatura de uma árvore que é gigante. Isso, a ideia do bonsai é você miniaturizar uma árvore. Então, como você já falou, o bonsai é uma palavra que lembra, tem esses ideogramas, né? Que é plantado em bandeja e não remete a uma árvore, né? Mas quando você começa a ver as técnicas para fazer o bonsai, você entende que você precisa miniaturizar. Você precisa fazer com que essas árvores pequenas tenham características de planta adulta. Então... Desculpa, essas plantas que estão aqui, elas crescem mais ou elas vão ficar desse tamanzinho? Então, se a gente pegar o bonsai e plantar ele no chão da nossa casa, ela vai crescer e vai virar uma árvore e vai se desenvolver. Ela fica pequena desse jeito porque a gente desenvolve técnicas de corte de raiz, de poda de copa. Então, a gente vai sempre segurando no vaso. É o vaso que dá a medida para ela, então, é isso? Isso. Quando a gente coloca a planta num vaso pequeno, naturalmente, ela já reduz o crescimento dela. Mas não é porque ela está num vaso pequeno que eu não preciso regar, que eu não preciso adubar. Então, é mais cuidado do que uma planta grande, né? Porque eu estou reduzindo, estou limitando o crescimento dela. Então, a partir do momento que você limita o crescimento dela, você precisa se atentar mais com a rega, Então, eu faço rega de manhã e de tarde com as minhas plantas. Mas aí, todas elas são iguais? Você tem que regar todas ou cada uma tem uma forma de rega, uma quantidade de vezes ao longo do dia? Como que funciona esse cuidado? Isso, isso vai depender do tamanho do vaso. Vasos maiores precisam de menos água. Beleza. Vasos maiores precisam de menos? Isso, porque ele tem mais substrato, então ele armazena mais água. Então, os vasos menores, aquele ligustro pequenininho. Esse meniniquinho aqui, ó. Isso, o ligustro é uma planta muito indicada para quem quer começar no bonsai. Olha que lindo, gente. Então, essa planta, como ela está num vaso pequeno, ela precisa regar de manhã e de tarde. Principalmente no verão, ou nesse outono ainda, que a gente tem... Que está estranho, né? É uma temperatura elevada, a gente precisa regar duas vezes ao dia. E, dependendo da espécie, ela gosta de um substrato mais orgânico ou de um substrato mais inorgânico. O que é substrato orgânico? É que tem matéria orgânica, é terra preta, aquela terra que a gente compra no garden. Então, a caliandra gosta de um substrato mais orgânico. Então, a gente coloca mais terra preta e mistura com caqueira cerâmica, né? Que é esses caquinhos aí. Isso, a caqueira cerâmica, ela absorve água e ela evita que o vaso represe a água, né? Então, a água passa, umedece as raízes e vai embora. Estou vendo que tem essa aqui que está dando até frutinho, elas dão até frutas. Não, é uma... Olha isso aqui, gente. Isso é uma maçã, é uma macieira. Ah, uma maçã. Isso. Que coisa mais linda. Então, isso que você puxou agora das plantas darem fruta, realmente acontece. O que a gente faz no bonsai é reduzir o tamanho da planta, miniaturizar a árvore, só que ela continua dando a fruta e a flor do mesmo tamanho da planta adulta na natureza. Isso mesmo. Então, ela vai crescer mais aqui? Vai, mas essa é uma maçã anã, então ela cresce menorzinha. Olha isso aqui, gente. Que coisa mais linda. A gente pode comer, consumir essas frutas? Pode. Isso também. A fruta do bonsai, a jabuticabeira, a pitanga, a maçã, ela vai ter o mesmo gosto da planta na natureza. Só que assim, se você for num garden e tem um bonsai de fruta lá, não coma a fruta porque o garden passa o veneno. E eu fico tranquilo com as minhas plantas porque eu sei quando eu passei veneno e não tem risco. Sim, oferece para o seu cliente, pode consumir, né? Isso, pode. Agora, me diz uma coisa, são tantas informações, gente, que o bonsai oferece porque tem pessoas, por exemplo, que por mais que a gente fale que é uma árvore pequenininha que todo mundo pode ter em casa, independente de apartamento ou uma casa, né? Isso é verdade? Porque elas não precisam de luz, de sol? Como que vai ser esse cuidado? Eu que moro em apartamento, não bate sol, eu posso ter um bonsai? Olha, é bem complicado isso porque as pessoas saíram do sítio e começaram a morar em apartamentos, né? Então, lá no sítio, beleza, a planta está no meio da natureza lá e se desenvolve. Agora, essa planta, ela precisa fazer fotossíntese, ela precisa do sol, ela precisa de 4 a 6 horas de sol por dia. Então, o que eu oriento para quem mora em apartamento? Que você deixe o seu bonsai próximo de uma janela ou se você tiver uma sacada, coloque na sacada, deixe a planta lá na sacada, cuide da planta na sacada. E quando você receber a visita, todo mundo, quando compra um bonsai, quer mostrar para todo mundo, né? Quer dormir com bonsai. Ah, é? Os clientes são assim, querendo... Não, eu sou assim, então... Você é assim, apaixonado. Eu amo. Há quanto tempo que você mexe com bonsai? Eu comecei no bonsai de curioso há 8 anos. Então, eu venho estudando, vendo vídeo e praticando. Bonsai é isso, é praticar. E você vende? Vendo. A gente comercializa. Então, todas as plantas que você está vendo aqui fora, aquela da pedra, estão disponíveis para... Ai, eu não tinha reparado. Para vendo. Olha essa da pedra. Eu não tinha reparado nisso, Luiz. Como que você fez isso? Esse ficus... Isso, esse ficus eu comecei desde o começo lá, 8 anos atrás. Comprei ele com uns 2 anos num garden e coloquei ele em cima dessa pedra. Essa pedra é um paralelipípedo de calçamento de... Gente, chocada. De rua. Aí eu amarrei ela, enterrei ela. Ela ficou mais ou menos uns 3 anos enterrada e com o passar do tempo eu ia reduzindo a terra até que eu consegui colocar ela em outro vaso e recentemente passei ela para esse vaso. Então, eu faço bonsai, eu estou aprendendo bonsai há 8 anos. Há 2 anos eu tenho a página do Instagram, que é o Eu Quero um Bonsai. É aqui, está até a camiseta dele. Eu Quero um Bonsai. Vamos mostrar a página do Instagram dele? Então, Eu Quero um Bonsai eu mostro para as pessoas o que é um bonsai de qualidade. Porque as pessoas acham que o bonsai é aquele bonsai de supermercado, né? E é muito mais do que aquilo. Não, gente, é muito antigo, né? Esse cuidado, esse cultivo. E agora uma curiosidade. Quanto tempo... Por quanto tempo que você pode ter um bonsai? Essa árvore aqui existe há quanto tempo, esse bonsai? Essa planta tem mais ou menos uns 15 anos. 15 anos e enquanto for cuidando, ela pode ficar mais... Ó, esse é o Instagram, gente. A produção colocou aí para mim, ó. Eu, Underline, Quero, Underline um, Underline Bonsai. Isso, esse é o trabalho que eu faço há 2 anos, mostrando para as pessoas... Que linda, olha aquelas flores. Isso. Não, ó, isso que eu queria falar. Nem todas as fotos que eu posto são de plantas minhas. Essas fotos... Mas existem. Existem. Então, mas é linda. Então, é para mostrar a possibilidade do bonsai. Ó, essas são as minhas. Que lindas! E aí, o canal do YouTube que você comentou, eu estou tentando sempre mostrar para as pessoas de um jeito fácil, de um jeito simples, como que faz o bonsai. Não é nada difícil de falar e é uma conversa. Você pega... O que você vai colocar aí, produção, para a gente? Ah, o canal do YouTube, ó. É onde você pode... Eu quero um bonsai. É onde você pode aprender. Porque, na verdade, você vai pegar lá a arvorezinha, naquele saquinho que a gente normalmente pega no... Isso. É isso mesmo? Isso. Você vai pegar aquela planta, aquela... Você vai pegar uma muda no Garden. Uma mudinha, é isso? Isso. Você pega a muda no Garden e aí você vai aplicar técnicas de poda, de raiz, técnicas de poda, de copa, técnicas de aramação, ó. Aqui está o arame. Esse arame aqui é o arame de cobre ou o arame de alumínio galvanizado, esmaltado. Você vai aramar, né, cada raminho desse para você indicar para que lado que a planta tem que crescer, né? Gente, quanto trabalho. Isso. Vai... Aqui tem um monte de arame, ó. Isso. Esse é um exemplo do que a gente faz. Então, a gente vai aramar e vai deixar por um tempo para que aquele galho, ele fique lignificado e fique naquele local ali. E depois de uns dois meses, mais ou menos três meses, a gente retira o arame para não marcar a planta. E esse processo, ele se repete ao longo dos anos, né? Não é um processo que eu fiz hoje e está pronto, não. O bonsai, ele está sempre em construção, sempre em evolução. Você vai ver a tua planta hoje de um jeito, você tira a foto, daqui um ano ela está diferente, daqui dois anos ela está diferente. Vai mudando, cada fase tem o seu ciclo. Deixa eu colocar mais uma vez o Instagram dele. Eu acredito que muita gente de casa também ficou encantada com o trabalho do Luiz. Esse é o Instagram, eu__quero__1__bonsai. Você pode aprender sobre essas técnicas de cuidar de um bonsai, conhecer um pouco mais sobre essas árvores em miniatura, que são lindas por demais. Eu adorei te conhecer. Eu agradeço. Vou lá, você tem quantos bonsai que tem lá no teu espaço? Hoje pronto, deve ter uns 50 à disposição. Qual que é o mais antigo que você tem lá, o mais velho? Ah, as plantas minhas estão em torno de 15 a 25 anos as plantas mais velhas, mas nem todas estão prontas, né? É um processo demorado. Qual o bonsai mais antigo que você já conheceu, que você já viu, assim, que você já teve a oportunidade? Ah, eu já vi plantas de 40 anos já. 40 anos. E a gente sabe que no Japão existem plantas de 300, 400 anos, né? Imagina, gente, 300, 400. São coisas absurdas, né? É lindo por demais? É maravilhoso. Não é, Lu? Olha isso, que coisa... É apaixonante. Eu queria só fazer uma... Fale, por favor. Não posso deixar de falar. Lembrar que a gente está na feira da Rua São Paulo todos os domingos, a partir das das 6h30 até o meio-dia, e a novidade em primeira mão, em junho, nós estaremos na feira, na Expo Japão 2023, aqui com as plantas. Ah, a gente vai lá fazer a matéria, avisa a nós. Tomara, eu agradeço. Fechou. Então, vou esperar você avisar a gente sobre esse evento, e nós vamos lá registrar e também, quem sabe, divulgar aqui para vocês. Está ótimo. Está bom? De 7h a 11h de junho, na Acel, na Expo Japão 2023. Que delícia, eu adoro, né? Eu adoro. O japonês é sensacional, né? Olha, gente, que trabalho. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns. Obrigada.